Música Ai a prova de amor que eu lhe dei Eu juro meu amor ninguém lhe dá Pra ser feliz qualquer coisa farei Mas sem você meu bem não vou ficar Sei que vou sofrer Se você me deixar Também pra que viver Sem você pra me amar Sem você a minha vida é triste Para mim mais nada existe Eu preciso de você amor Pra não viver tão Só que importa esse mundo Se a gente fica juntos Pra poder viver todo este amor Que eu tenho pra lhe dar Maior prova de amor que eu lhe dei Eu juro meu amor ninguém lhe dá Pra ser feliz qualquer coisa farei Mas sem você meu bem não vou ficar Sei que vou sofrer Se você me deixar Também pra que viver Sem você pra me amar Sem você a minha vida é triste Para mim mais nada existe Eu preciso de você amor Pra não viver tão Só que importa esse mundo Se a gente fica juntos Pra poder viver todo este amor Que eu tenho pra lhe dar Eu preciso de você Obrigado.